Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje estamos aqui no Parque da Feira Livre de Capoeiras Onde vamos fazer A pegada de preço pra vocês Se você não é inscrito, já deixe seu like Se inscreva no canal e ative o sininho da notificação Tamo junto sempre Obrigado a todos aí que estão fazendo parte Ó aí pessoal, esse é o gato da Feira Livre de Capoeiras Gato de reposição Tem mais uns aqui, ó Isso é a feira do gato De reposição de capoeiras Tem mais uns aqui, ó Vou mostrar aqui direitinho pra vocês Acima de mil reais Ó o do mano Tá ali, ó Tá aqui acima de mil e setecentos reais Pessoal, ó Vou mostrar aqui direitinho pra vocês Dois mil reais esse preto aqui, ó Mil e seiscentos reais esse aqui, ó Vou mostrar aqui direitinho pra vocês Se você não é inscrito no canal Já se inscreva, deixe seu like Compartilha aí com os amigos Aqui, ó Acima de mil reais Mil e quinhentos Tem um bocado, viu Isso é a feira do gato de reposição Mil reais isso aqui, ó Esse pequenininho Isso aqui são acima Isso aqui é umas bezerro, ó O rapaz não passou o valor aqui pra mim Estamos indo com o gato aqui, pessoal Não vendemos A feira tá meio fraca hoje, ó Estamos indo embora com ele, ó Vamos voltar com a carrada toda cheia aí, pessoal Não vendemos, ó Já tá cheia de novo, ó E nossa amiga ali que traz, ó Já tá pronto Eu vou voltar com o gato Obrigado.